Alô, DJ Me vão Arrebenta Arrebenta Agita Brota essa galera pra dançar Canal CD Ritmo do Pará O som dos paraenses Agora Agora O som das marquantes Envolve você DJ DJ Márcio Silva Inventou uma dança Inventou uma dança Muito louca Inventou uma dança Inventou uma dança Muito louca Mexe a cabeça E o quadril E vai tremendo Eu saí pra curtir Com o áudio O som é digital O cenário é eletrônico Mexe a cabeça E o quadril Iva tremendo Preme aí, moleque Treme, treme Treme aí, moleque Treme, treme Treme Invento Invento Que convinha, será que está? Está, 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 está Feta, está, está Guaiano Vamos lá DJ Danilo e Daniel Na mega aeronave Olha só como ele dança Olha só como se balança Essa nova onda com marrom, branco e a Raveli O som do povão e o cenário eletrônico Mexe a cabeça e o quadril e vai tremendo Treme, treme, treme 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 Põe o mozinho pra cima e grita Grita, grita Eu não tenho história, é apagado da memória E a nariz do som, agora está de volta, filho Sim, bora, bora e fica aquele rebolado Vem dançando no embalo, vem curtir a noite inteira E vem chegando com aquele chamiguinho Vem dançando de manzinho com o rosto coladinho Agora a noite vai ficar muito completa Porque eles estão chegando pra agitar a sua festa Júnior considerado e o DJ Bruninho E o Jean Apolo e a nave vai subindo Vai subindo A nave do som agora está de volta, é um rubi, é um rubi A nave do som agora está de volta, é um rubi, é um rubi A nave do som vai decolar, abrindo suas asas, girando sem parar Esse é o rubi, sempre inovador E a nave do som agora voltou A nave do som agora está de volta, é um rubi, é um rubi A nave do som agora está de volta, é um rubi, é um rubi É filho, tu sabes, rubi é rubi e tudo O som agora está de volta, é um rubi, é um rubi, é um rubi Descendo até o chão, ouvindo o som do J.C. e o campeão J.C. e o campeão Dança! Olha meu amor, eu tô passando mal Do jeito que rebola eu nunca vi igual O nome dela, não me pergunte Quando ela passa, todo mundo curte Quando ela chega chama a atenção Diz Alex e o Junio Mix botando pressão Onde ela mora? Também não sei Acolhe-se no show do J.C. E tem minha Blackstone, John e o Walker, pode vir o Old Bar Qualquer coisa eu vou traçar no J.C. e vou me acabar A minha Blackstone, John e o Walker, pode vir o Old Bar Qualquer coisa eu vou traçar no J.C. e vou me acabar Banda Pérola Negra! Aieee! Aaaaah! Lone de... J.C. J.C. Arrebenta! Arrebenta! Chita! Corta essa galera pra dançar! Sempre! Aaaaaah! Aaaaaah! Faz a pedra! BOM 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 A na vida o som voltou Desse Ruby é show O poderoso tá de volta e vem batendo forte Não é o avião, nem disco voador Quem já tá decolando é o Rupi, meu amor Trata tecnologia, juro que nunca vi Se liga aí galera, dança com o Rupi Atenção mulherada do Rupi Prepara, aponta Bom, 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 bom Eu tô curtindo a nave do som Bom, 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 bom Vem você pro Rupi, que o negócio é bom Rupi é a nave do som É o poderoso que chegou pra ficar Júnior considerado, Bruni, Niu, Gen, Apolo É o Rupi que já vai decolar Rupi é a nave do som É o poderoso que chegou pra ficar Júnior considerado, Bruni, Niu, Gen, Apolo É o Rupi que já vai decolar Bom, 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 bom 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 Aí galera do Rupi, faz a pedra Vamos lá, DJ Eita porra Ela quer, ela dá, ela quer, ela quer dar Ela quer, ela dá, ela quer, ela quer dar Dá, 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 dá beijinho na bochecha Vem pra cá que eu vou te pegar Ela chega com seu jeito, chamando logo atenção Com sua saia curta e o corpo de violão Vem pra cá que eu vou te pegar Ela quer, ela dá, ela quer, ela quer, ela quer, ela quer dar DJ Betinho e Zabelense Ela quer, ela dá, ela quer, ela quer, ela quer dar Dá, 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 dá beijinho na bochecha Vem pra cá que eu vou te pegar Ela chega com seu jeito, chamando logo atenção Com sua saia curta e o corpo de violão Vem pra cá que eu vou te pegar Vem pra cá que eu vou te pegar DJ Márcio Silva Ela chegou de mansinho E vai só no caqueado Dançando no passinho Ela manda no pedaço Ela chegou de mansinho E vai só no caqueado Dançando no passinho Ela manda no pedaço Quem é? Quem é? Quem é? Quem é? Ela é a nega É a nega tarada Ela é a nega É a nega tarada Junho show, olha quem chegou A nega tarada A piranha do banheiro Alô pretinho, se liga aí A nega tarada Ela já está aqui Ela é a nega É a nega tarada Ela é a nega É a nega tarada Junho show, olha quem chegou A nega tarada A piranha do banheiro Alô pretinho, se liga aí A nega tarada Ela já está aqui DJ Betinho Isabelense Assim Estude o mini Matrix É tremitinho a zigue-zague no rompinho É tremitinho a zigue-zague no rompinho Eu vou te ensinar tremer igual o idiozinho Eu vou te ensinar tremer igual o idiozinho É primidinha, zigue-zague no ombinho É primidinha, zigue-zague no ombinho Eu vou te ensinar a tremer igual um idiozinho Eu vou te ensinar a tremer igual um idiozinho A primidinha chegou, tremeu todo o Brasil É condizão, na xuxa no esquita important Faz a primidinha, zigue-zague, vamo lá Essa esically obrega, aqui do meu pará Faz a primidinha, zigue-zague, vamo lá Essa é de nobrega, aqui do meu cora Teme, treme, zigue-zague aí maninho Olha o zigue-zague, zigue-zague no ombrinho Teme, treme, zigue-zague aí maninho Olha o zigue-zague, zigue-zague no ombrinho É, tem mitinha, zigue-zague do ombrinho É, tem mitinha, zigue-zague do ombrinho Eu vou te ensinar tremer igual o índiozinho Eu vou te ensinar tremer igual o índiozinho Marlon Branco, Lady Green e a equipe treme do Pará para o mundo DJ Márcio Silva KKanal CD, ritmo do Pará O som dos paraenses A dança é legal, todo mundo teme como que é A dança é legal, todo mundo teme como que é Essa é do pop e eu quero curtir DJ L exige o ninho, vamos ensinar Rale, rale, shake, rale, shake, faz o S Rale, rale, shake, rale, shake, faz o S E treme, e treme, e treme como que é E treme, e treme, rale, rale, shake Rale, rale, shake, rale, shake, faz o S Rale, rale, shake, rale, shake, faz o S É legal, todo mundo quer sentir pressão Essa dança é a nova sensação No pop todo mundo sente o prazer da dança No pop todo mundo sente o prazer da dança Então tá legal, todo mundo quer o pop Então tá legal, todo mundo quer o pop Pop, pop neles, pop, pop neles Pop, pop neles, rale, rale, shake Rale, rale, shake, rale, shake, faz o S Rale, rale, shake, rale, shake, faz o S DJ Márcio Silva Vamos lá, DJ Agora treme, agora treme, agora treme, 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 treme Olha só, o vaqueiro encantado Ele chegou, detonando no pedaço E vem chegando devagar, e vem chegando E vem chegando devagar, e vem chegando Agora treme, agora treme, agora treme, 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 treme Quebra o quadril, quebra, quebra o quadril Quebra o quadril, quebra, quebra o quadril É a empresa, badalação Alonando, o negócio tá bom DJ Josias tá detonando DJ Rafael, que tá no teu mixando Então, balha, chicotada, dale, balha, chicotada Balha, chicotada, dale, balha, chicotada Alô, meu vaqueiro Encantado Vem dançando, arrebentando No pedaço Arrebenta, meu vaqueiro Arrebenta Arrebenta Balha, fruto da terra Sei que as palavras se perderam ao vento E tantas vezes que mentiras foi difícil tu creres em mim E não se equivocava e por errar teria o meu coração Pois partirei a primeira pedra essa noite que nunca mentiu por amor Por uma noite de aventura, tão pouco tempo que durou Não vê que por dentro me consome tanto amor Reparei por raios e tem medo Arrebenta E não se equivocava e por dentro de mim Sei mais que não sou mais aquela que roubaste um beijo Ela conhecia lembrava minhas manhãs, aprendendo o suco com dor Quando se perde a confiança de quem ama, já não adianta nada mais Pra continuar essa longa na seu amor, se trata de traição Perdão Ayer Não foi essa minha intenção Por uma noite de aventura Tão pouco tempo que durou Não foi esse em que Não te acerrou Por uma vítima suja Cantar no raio se despertou No adorante do interior Balha, fruto da terra A maior emoção de sua vida Vamos lá, DJ P! Sei que as palavras se perderam ao vento E tantas vezes que mentiras foi difícil tu creres em mim E não se equivocava e por errar teria o meu coração Pois que atirei a primeira pedra essa noite que nunca mentiu por amor Perdão Ayer Não foi essa minha intenção Por uma noite de aventura Por uma noite de aventura Não foi essa minha intenção Não foi essa minha intenção Não foi essa minha intenção Perdão Por uma noite de aventura Não foi essa minha intenção Por uma noite de aventura Tão pouco tempo que durou Não vê que por dentro Me consome tanto amor Eu sei que não Nossa história De amor eu sei Não acabou Eu sei que sem querer Magoei você Você chorou, fui eu Por não escutar O meu coração Não pude imaginar Que pudesse amar Alguém tanto assim Fiquei com medo e fugi Mas hoje eu sei Te amo de verdade Minha cara metade É você O teu amor Outrapassou limites Fiquei até comigo Pra não te perder Porque eu te amo Minha alma de medo Se esquece Banda 007 Minha vida te entreguei Minha vida te entreguei Meu amor Será que foi em vão Os sonhos e planos Pra nós dois Diz que não vai mais Amor Preciso ter você Aqui Comigo Diz que não vai mais Amor Meu coração vai ser Só teu Pra sempre Diz que não vai mais Tranque essa porta e vem Quero Te amar Me faz tão bem Tranque essa porta e vem Quero Te amar Me faz tão bem Banda 007 DJ Márcio Silva Quando te conheci Logo me apaixonei Não consegui conter Meu coração Aos impulsos dessa paixão Que tomou conta do meu ser Nem um segundo consigo te esquecer Te desejo além do prazer Meu amor Sou louco por você Meu amor Sou louco por você Meu amor Me diga onde sai O meu coração chama por você Eu preciso tanto te amar Te amar Curtir sua vida Tomar O teu beijo me faz sonhar Ao teu lado Eu preciso sempre estar E viver só para te amar Te amo Meu grande amor Eu preciso tanto te amar Por que você mexeu com meu coração? Meu amor Meu amor A vida inteira Sonhei em ter você pra mim Meu amor Por que você fez assim? Me enganou, me iludiu Me fez sofrer Me magoou Mas eu não deixei de te amar E quero te reconquistar Volta pra mim Meu grande amor Canal CD Ritmo do Pará O som dos paraenses Eu sempre relembro Os dias felizes Os dias felizes Que passamos juntos A luz Marcou meu viver Marcou meu viver O tempo passou Mas não conseguiu apagar Você está gravado em mim Me diz como vou te esquecer Me diz como vou te esquecer Esquecer Pra sempre vou te amar Pra sempre vou te amar Pra sempre vou te amar Eu preciso te encontrar Isso é amor demais Amor pra recordar 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 DJ Márcio Silva Sempre inovando Sempre Vem no meu corpo Vem 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 aqui meu neném Que hoje eu quero te dar Amor Eu não vou te machucar Eu não vou te fazer chorar Eu só quero te dar amor Paixão não vem assim Não vem Que eu não vou mais te dar Meu carinho Estar Tarte demais Eu não Vou mais permitir O teu olhar Alô Eu não vou te machucar, eu não vou te fazer chorar Eu só quero te dar amor Paixão não vem assim, não vem que eu não vou mais te dar Meu carinho está tarde demais Eu não vou mais permitir o teu olhar Paixão não vem assim DJ Márcio Silva, sempre inovando Sempre A primeira vez que te encontrei foi como um sonho O amor nasceu e logo por você me apaixonei Foi bom demais até você dizer-me adeus Sofri demais, amor Viver aqui sem teu amor Você sumiu, quero te encontrar E juntos vivemos esse grande amor Não faz assim, eu prometo amar-te Ser só seu amor Volte pra mim, não lava a nave, esconde Te encontrei, não posso mais viver sem você aqui Meu grande amor Eu não consigo evitar Bate forte o coração Quando vejo o teu olhar Fico louco de paixão Não consigo mais fugir Arte como um fogo em mim Uma vontade louca Que beija a tua boca Sentir o gosto do prazer Para o mundo vou dizer Me apaixonei por você Sem teu carinho Sem teu carinho Não vivo Você é muito mais que o ar que eu respiro Te quero Fica comigo Dia, dia, mar Agora é tudo o que preciso Banda Beijo molhado A emoção está no ar Canal CD Ritmo do Pará O som dos paraenses Eita porra Eita porra Eu te dei o meu carinho Eu te dei o meu carinho E o meu amor Sozinho Precisando de você Amor Amor Sem teu carinho Prefiro até morrer Só mais uma chance Vai Não é só romance Não tem mais um lance Desse que vem Vai Não vá Pense um pouco mais Sei que não é fácil Pra te esquecer Pare um pouco e penso Mas se você se vai Pelo menos deixa o telefone Pra eu te ligar E se voltar atrás Eu prometo meu amor Que nunca mais vou te fazer chorar Volte pra mim Eu largo tudo pra te ter a porcaria Volte pra mim Você é tudo por favor Não vai embora Não vai embora Não vai embora Não vai embora Banda Cali Acabando Sentimento E a gente já não rola muito tempo Não rola muito tempo Não rola DJ Márcio Silva Você nunca viu nada igual DJ no Instalite O louco do ex Anda louca mistura Anda louca mistura Louca mistura A bancada potente do Melo A bancada potente do Melo Já não vou mais Pedir um só sorriso pra você Não quero mais Que a sua vida seja mais o mesmo Eu sei que o dar um gosto ao sofrimento E a gente já não rola muito tempo Pra que mudar? Valeu de mais a nossa experiência É só levantar a mão na consciência Não tava doando pra continuar Valeu tudo Em nome dessa nossa amizade Temos que encarar a realidade O que não é pra ser Deixa pra lá Tá faltando Sentimento E a gente já não rola muito tempo Não rola muito tempo Não rola muito tempo Tá faltando Sentimento E a gente já não rola Onde você vai estar Quando eu voltar com você? Preciso explicar Por que eu voltei Nesse tempo que fiquei Sozinho sem te ver Percebi que jamais Vou te esquecer Vou te esquecer Preciso te encontrar Não importa o tempo que passa não Eu sei que um dia você vai me amar Não vou perder você Eu sei que fui alguém Mas voltei pra te amar Fui um mole em te deixar Mas atende esse teu celular Eu preciso Pedir perdão Reconquistar seu amor Eu sei que fui alguém Mas voltei Banda MC Uma pancada de sucesso Onde você vai estar Quando eu voltar com você? Preciso explicar Por que eu voltei Nesse tempo que fiquei Sozinho sem te ver Percebi Que jamais Vou te esquecer Preciso te encontrar Não importa o tempo que passa não Eu sei que um dia você vai me amar Não vou perder você Eu sei que fui alguém Mas voltei pra te amar Fui um mole em te deixar Fui um mole em te deixar Mas atende esse teu celular Eu sei que fui alguém Eu sei que fui alguém Eu sei que fui alguém Numa sua vida compartilhando Compartilhando prazer Porque parece que na hora Não vou aguentar Se eu sempre tive força E não vou parar de lutar Como no filme no final Tudo vai dar certo Ou quem foi que te falou Que pra tá junto tem que tá perto Pensa em mim Eu tô pensando em você e me diz O que eu quero te dizer Vem pra cá Pra ver que juntos estamos E te falar Mais uma vez que te amo Pensa em mim Eu tô pensando em você e me diz O que eu quero te dizer Vem pra cá Pra ver que juntos estamos E te falar Mais uma vez que te amo Eu quero mais Um pouco mais Depois do amor Quero carinho, um abraço Me dá por favor No meu romantismo Não vejo problema Te faço um pedido Me leva pro cinema Você não vê Não consegue entender Eu quero atenção Ao invés de prazer Me pegue no colo Diga que sou sua Andar de mãos dadas Caminhar na rua Vem Não faz isso comigo Eu preciso do teu abrigo Meu bem Por favor faz isso não Eu preciso de carinho E atenção Banda M-sync Ah Ah Vem Não tá Não tá Não tá Não tá Não tá Eu te adoro Vem Vem Eu preciso do teu abrigo Meu bem Por favor faz isso Por favor faz isso Eita porra Estamos encerrando Hoje eu tô solteira Hoje eu tô solteira Hoje eu tô solteira Teu viajo, meu delírio, teu beijo me acende Você sabe que eu preciso, então fica comigo, preciso amar você Quando a saudade me consome, grita o seu nome Quando a saudade me consome, grita o seu nome Quando a saudade me consome, grita o seu nome Quando a saudade me consome, grita o seu nome Quando a saudade me consome, grita o seu nome Quando a saudade me consome, grita o seu nome Quando a saudade me consome, grita o seu nome Banda Os Brontes, a maior referência em melody. Canal CD, ritmo do bará, o som dos paraenses. Vamos lá, DJ. A lua reflete em mim, toda vez que vou me deitar. Eu fico imaginando onde estás, esperando o telefone tocar. Mas eu deixei você partir, pensei que você ia voltar. Você sempre dizia eu te amo, e eu nunca acreditava. Eu nunca me apaixonei, me desculpe, tente entender. Foi por isso que não me entreguei, mas eu me acostumei demais. Você nunca me disse não, foi assim que eu me apaixonei. Agora eu acredito no amor, em tudo que você me vê. Você nunca me enganou, eu nunca acreditei em você. Agora que tudo acabou, estou chorando por você. Eu vou ser um pedro, pedro, portiro pedro, pedro, pedro. Com DJ Magos e Gaiato, como um buchão do sol no Pará. Eu vou ser um pedro, 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 portiro pedro, pedro. Com DJ Magos e Gaiato, como um buchão do sol no Pará. Penta os bruxes! Uma marca! Uma referência em Venus e Venus! DJ Márcio Silva Estamos encerrando Ainda não descobri porque me abandonou Em torno só de você meu mundo sempre girou E me fazia tão bem Sentir o seu coração Usando tanta emoção Em mim Ainda não entendi o que fez você partir O amor que havia em você Pensei que fosse pra mim Um preço alto eu paguei Todas lágrimas deram rei Ainda sofro demais por amar você Não irei suportar Pela vida passar Sem ter você Se eu amanhecer Olha pro lado e não te der Eu vou chorar, vou sofrer Cadê você? Esse vazio tão imenso que você deixou A distância e o silêncio que agora ficou Não posso deixar Tomar conta de mim Tomar conta de mim e acabar Com a esperança de te encontrar Não irei suportar Pela vida passar Sem ter você Sem ter você Se eu amanhecer Olhar pro lado e não te ver Eu vou chorar, vou sofrer Cadê você? Eu estou aqui, mas descobri que todo amor que eu sentia Por ti Não existe mais Um novo conceito Melodinho Banda Os canibais Sucesso Não irei suportar Pela vida passar Sem ter você Se eu amanhecer Olhar pro lado e não te der Eu vou chorar, vou sofrer Cadê você? Eu estou aqui, mas descobri que todo amor que eu sentia Por ti Não existe mais É como um vício Você vem me procurar Como faz desde o início Cada vez que quer voltar É como um vício No calor da minha cama Você jura que me ama E me pede pra ficar Logo agora que eu quase esqueci Que eu me acostumei A viver só Sempre só Não, de novo não Não quero abrir de novo as portas pra você No meu coração Eu juro que não Não, de novo não Não vou deixar essa loucura me levar Morrer de paixão Eu juro que não Banda Rister Banda Rister Um tremor de sucesso Lembro de você Quando sinto seu cheiro Uma vontade tão grande Desperta um desejo Até parece mentira Mas ainda te amo Amo Sonho toda noite Sonho toda noite Pelo nosso reencontro Eu te amo Eu te peço Uma chance Pra dizer Eu te quero Te venero Meu amor Só você Estamos encerrando Obrigado pela presença de todos E no próximo tem muito mais DJ Márcio Silva E no próximo tem muito mais Até parece mentira Até parece mentira Mas ainda te amo Amo Sonho toda noite Pelo nosso reencontro Eu te amo Eu te peço Uma chance Pra dizer Eu te quero Te venero Meu amor Só você Canal CD Ritmo do Pará O som dos paraenses Mais Ritmo do Pará Do sucesso Lendo de você Quando sinto o seu cheiro Quando sinto o seu cheiro Uma vontade tão grande Desperta um desejo Até parece mentira, mas ainda te amo Amo Sonho toda noite pelo nosso reencontro Eu te amo, eu te peço Uma chance pra dizer Que eu te quero, te venero Meu amor, só você Eu te amo, eu te peço Uma chance pra dizer Que eu te quero, te venero Meu amor, só você Estamos encerrando, obrigado pela presença de todos E no próximo dia, muito mais Mais, 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 mais Mais, 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 mais Canal CD Ritmo do Pará O som dos paraises DJ Márcio Silva Sempre inovando Sempre.